Música Todas as telas, todas as séries, desde que eu apresentei meu trabalho para o público, ele sempre existe um link, eu tenho esse cuidado para uma tela ser irmãzinha da outra. Agora mesmo eu estou com essa série nova sobre a natureza, mas ela comunica muito bem com a série Palhaços, por exemplo. Acho que talvez você está terminando de pintar uma obra, ele vem aqui em cima e ele vem me contar como é o nascimento dessa obra de arte. Na verdade o trabalho contemporâneo hoje, ele te dá toda essa liberdade. Você tem uma série de técnicas, técnicas como estilos que você pode misturar. A gente fica pensando em como ele captou todo esse universo artístico, de história da arte. Você pode proporcionar ao espectador surpresas. Surpresas!